Música Muito bem-vindo, começou nosso armarinho da arte. Você sabe que esse é o nosso programa de artesanato aqui na TV Novo Tempo. Você tem a chance de aprender, de também acompanhar algumas ideias que podem ser muito bem-vindas na hora de, por exemplo, preparar um presente para alguém especial. Hoje a gente trouxe para vocês uma dica que é bem fácil de fazer, bem gostoso. Eu realmente adoro e passaria muitas horas pintando carimbos, como carimbos de bonecas, enfim. Você pode fazer uma sacolinha de presente, como essa que eu tenho ali na minha mesa, já esperando por vocês. Vai ser bem fácil também poder acompanhar e bem gostoso. Então a gente convida você para que nos acompanhe nesse programa que está começando agora. E também gostaria de mandar um abraço, enviar um abraço bem grande para aqueles amigos que nos acompanham todos os dias através das redes sociais, que nos dão um bom dia, que mandam sugestões, que postam fotos também de trabalhos que estão fazendo ali em casa, através das redes sociais, como eu falei, no facebook.com.br armarinho da arte e também no Instagram, onde você fica sabendo as novidades do programa, no arroba armarinho da arte. Eu já convido também para que vocês entrem no blog, lá tem muitas novidades, muitos artesanatos para você, na novotempo.com.br armarinho da arte. E agora a gente acompanha a lista de materiais e começamos o nosso trabalho de hoje. Para fazer a sacola de presente, você precisa sacola craft, papel de scrap, carimbo de boneca, carimbeira preta, lápis de cor aquarelável, solvente para tinta óleo eco, cola scrap, glitter, fitas, flores de papel, fita dupla face, fita banana, estilete, régua, base de corte, toalha arrendada de papel e papel de desenho de 200 gramas. Muito bom! Então a gente vai começar, como sempre, a pintar um pouquinho. É um trabalho que realmente é muito relajante. Eu não tenho tanta paciência, hoje em dia tem aqueles livros, né, que dizem que é uma terapia, para você pintar e tem aquelas coisinhas miúdas para você poder pintar o dia inteiro, se quiser. Eu não tenho paciência para esses particularmente. Agora, o que é carimbos? Quando a gente tem um objetivo, né, que pode ser, por exemplo, fazer uma sacola para presente, muitas vezes você compra uma sacolinha simples, que nem essa, numa papelaria qualquer, tá? Eu trouxe na cor lilás, mas tem com bolinhas, tem dourada, tem rosa, azul, enfim, a cor que você quiser. Eu escolhi uma cor neutra, assim, lisa, sem estampa, para que a gente possa brincar com os papéis de scrap de diversas cores. Então, como a sacola é lilás, a gente vai tentar procurar retalhos de papel que você tiver, como para poder fazer esse trabalho dentro das cores da sacolinha. Eu tenho esse que tem várias bolinhas coloridas e também tem o fundo lilás, né, ou se não, tem essa outra parte, mas acho que esse fica mais bonitinho. Se não, trouxe das borboletas também, aquela que já está pronta. As toalinhas rendadas são essas aqui, que são muito usadas para doce, tá? E você pode comprar em lojas que vendem material de aniversários, de festas, tá? Enquanto as flores, você vê que no scrap você encontra pérolas adesivas, pedrinhas, flores adesivas, fitas, enfim. O que você tiver ali como para poder aproveitar vai ajudar para construir, então, a sua sacolinha, tá? Enquanto ao carimbo, gente, você pega uma carimbeira preta, tá? Para scrap, e eu tenho aqui a minha bonequinha, tá bom? E uma base acrílica já para poder carimbar, certo? Então, você vai escolher a estampa que quiser. Como é uma sacola de presente, essa bonequinha tem um presentinho ali, eu achei que era bem apropriada para esse tema. Tem algumas que tem um bolo de aniversário, tem outras que tem bexiguinha, enfim. O que você achar mais bonito para fazer o teu trabalho. Para carimbar, pressiona bem, tá bom? Porque às vezes, como ela tem muitos detalhes no vestidinho, na roupinha, cabelo e tal, às vezes pode que não fique bem estampado, tá bom? Ok. Para poder trabalhar, eu falei para vocês sobre o solvente Eco, tá? Esse solvente é para tinta óleo, mas eu sempre coloco um copinho de plástico, um pouquinho de, uma esponjinha de, deixa eu mostrar aqui, uma esponjinha daquela de cozinha mesmo, corta um pedacinho ali, para você poder pôr umas gotinhas do solvente. Ele rende muito, muito mesmo, tá? E aí, ele é Eco pelo fato que não é tão, o cheiro não é tão forte, tá bom? Então, eu acho que não dá tanta dor de cabeça, pelo menos para pintar. Para começar a pintar, gente, eu estava já até aproveitando aqui um tempinho e pintando o cabelinho dela e tal, né? O cabelo, eu acho que é o que leva mais tempo e realmente mais detalhe. Então, eu vou pegar, eu vou fazer a castanha, tá? Vou pegar uma cor marrom, vou começar na franjinha e na parte aqui de cima. A gente usa esse solvente para trabalhar os esfuminos de papel, que você pode achar em lojas de material artístico. Tá? E aí, eu passei em algumas regiões. Você vê que eu não pintei o cabelo dela todo, tá bom? Então, eu vou pegar um esfumininho aqui. Eu molho um pouquinho nesse solvente, você vê que ele fica umedecido, né? O esfumininho de papel, dá para ver ali, né? E aí, você começa a trabalhar, ó. Começa a esfumar. Para dentro, tá bom? Tá bom? Não pinta o cabelo todo, deixa alguma região. Aqui na parte da franja, se você ver nessa aqui, eu deixei uma parte branca para fazer de conta que é o brilho do cabelo. Sabe quando a criança tem um cabelinho castanho bem lisinho, assim? Não tanto pelo fato de ser lisinho, mas fica aquele brilho, aquele cabelo bem saudável, bonito, né? Então, a gente quer fazer isso com a nossa boneca. Ela é meio castanha, meio ruiva. Então, eu vou misturar um pouco as cores dos lápices. Posso pôr um pouquinho de preto, tá? Só para escurecer um pouco. E posso pôr também um pouquinho de laranja. Bem em cima mesmo. Pode passar em cima do próprio marrom que a gente tinha passado agora, tá? Então, vai dar uma... vai iluminar um pouco, vai deixar mais bonitinho. Aí, eu misturo um pouco as cores. O cabelo, eu acho que é o que dá para brincar mais nessas pinturas de carimbo. Aí, pego o esfuminho de novo e começa a trabalhar e misturar. Ok? Perfeito. Vamos fazer a roupa, então? E a pele dela? Fazer ela clarinha? Então, para fazer a pele, eu peguei um lápis de cor. Tem um tom de pele clarinho. E eu vou trabalhar só um lado. Porque o que eu sempre falo para vocês quando a gente faz esse tipo de trabalho, eu imagino uma projeção de luz, tá? Então, se minha luz viesse, se eu tivesse uma lâmpada desse lado aqui, essa parte da boneca ficaria mais clara e essa outra mais escura, porque já eu criaria uma sombra, certo? Então, aí, nessa região, a perninha vai ser mais escura. Aqui, se eu tivesse a luz, vai ser mais clarinha. Pega outro esfumininho de papel, para não misturar as cores, para não manchar a bonequinha. e começa a trabalhar em cima do tom de pele. Aqui na perninha. Para essas áreas mais pequenas, eu trabalho com o esfumininho número 2. Aqui o menor. É, eu tenho um também, se não me engano. Mas esse está ideal. Ele é bem mais gostoso de trabalhar. Tá bom? Eu vou dar um pouquinho de cor na bochecha da minha boneca. Então, só faz um círculo aí, bem de leve. Deixa eu ver. E você dá um pouco de cor na mochichinha dela. Para fazer o vestido, como a nossa sacola é roxa, vou pegar uma cor meio roxinha aqui. Lembrando que essa parte vai ter mais luz, então vai estar mais clara. E essa parte vai ficar mais escura. Então, você passa só um pouquinho assim, bem de leve, porque eu vou trabalhar com esfumininho. Pega, então, aqui. Trabalha as pregas também do vestido. Tá bom? É um trabalho muito, muito gostoso. Você está meio estressado, com muita preocupação na cabeça, gente? Olha, esse é um trabalhinho bacana. Para extrair um pouco. Aos pouquinhos, a gente vai trabalhando. Eu vou continuar aqui brincando um pouquinho com a pintura das bonecas, mas convido você para fazer um breve intervalo. Volto já com mais Armarinho da Arte. E vai. Beleza. Tchau. Legenda Adriana Zanotto